Salve, guys! Bem-vindo de volta ao nosso canal, pessoal. Para vocês que estão investindo em BTC, é muito importante. Modelos de preço que estão sugerindo BTC a R$ 130 mil é uma análise muito importante que muitos analistas de fora estão cogitando. Alguns canais gringos muito grandes estão trazendo essa análise e eu queria mostrar para vocês que consta aqui nessa notícia. Ponto importante, essa análise já levou em conta uma similaridade com 2019, onde provavelmente alguns analistas acreditam que a partir de agora nós podemos ter uma retração de 25% do preço do BTC para depois ele iniciar uma nova alta. Será que o ciclo se repete, pessoal? Será que teremos o mesmo ciclo de 2019 onde é tão fácil prever? Pense no meu questionamento. Geralmente o mercado não abre como a gente pensa. Ele vai contra. Então se todo mundo está olhando para 2019 com uma queda de 25% e nós estamos vendo o BTC acelerar, sei que ele vai contra toda a lógica e vai criar uma retomada de ciclo diferente com o BTC ganhando dominância como vem ganhando. Peço a você, se não for inscrito, já sabe, se inscreva no canal, vem fazer parte da nossa família porque aqui não tem horário. Sempre trazemos informações relevantes para você gerar aquele questionamento. É um canal diferente, onde você gasta pouco tempo e tem a notícia bem rapidinho. Vamos abrir aqui. Pessoal, começamos mais um dia, uma matéria de 7 horas atrás que eu achei muito interessante. Novo combinado? Se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal, deixe seu like e acompanhe essa notícia comigo. Claro, tudo é grátis, pessoal. Não paga nada de você se inscrever e todos os dias ter 3, 4, 5 vídeos para trazer informação. É bem simples. Os vídeos que fazem sentido para você, que seguem o canal, você assiste. E o que não fizer sentido, está tudo certo. Modelos de preço de BTC sugerem meta de R$ 130 mil após o round do Bitcoin em 2024. Qual é o problema dos modelos? Usávamos vários modelos no último ciclo que indicavam a alta do BTC e com a modificação do cenário econômico esses modelos foram para um terra abaixo. Agora, sempre próximo aos abuns, inícios, round de BTC, surgem novos modelos. E eu vou trazer dois modelos para vocês que eu achei bem interessante porque projetam o preço do BTC para R$ 130 mil. Seis vezes o valor do que ele está fazendo agora. Imagine quantas altcoins podem fazer nessa movimentação se você estiver nas altcoins certas e principalmente se você estiver em DeFi rentabilizando as suas moedas, tá bom? Pense nisso. O Bitcoin, então, deve dobrar a sua máxima histórica dentre dois anos após o halve de abril de 2024. Sugerem os modelos onde todos coincidem dizendo que após um ano do halve do BTC temos movimentações explosivas. Está destinado o BTC a atingir US$ 128 mil, ou mais, até o final de 2025, sugere vários modelos analíticos, onde todos apontam que o BTC chega próximo a US$ 100 mil, por unidade. Hoje está US$ 28 mil, mais ou menos, US$ 511. Publicando suas últimas estimativas de preço do BTC no Twitter em 17 de outubro, 15 dias ontem, o trader analista CryptoCom, como bastante conhecido, deduziu um alvo possível de dois anos em torno de R$ 130 mil, o que traz um sorriso para a gente poder chegar lá. E vamos chegar, porque aqui no canal sempre vão estar trazendo informações como essa para você ter aquela renovada de energia de esperança e continuar fazendo o certo, que é trabalhar, comprar suas cripto, rentabilizar. Não tem fórmula para dar errado, pessoal, se vocês fazem isso. E é claro, estudem. Várias previsões de preço do BTC convergem para um único lugar, US$ 130 mil na data de 2025. Participantes do mercado de Bitcoin estão divergindo sobre como o preço do BTC vai se comportar em resposta a um halving das recompensas por bloco do próximo ano, mas para a CryptoCoin o panorama de longo prazo está definitivamente otimista. Larry Fink, CEO da BlackRock, que no momento da gravação ainda não tem um ETF, disse que o BTC está sendo uma fuga para qualidade, ou seja, uma busca para segurança. Enquanto os Estados Unidos vê a sua dívida subindo para US$ 34 trilhões, está quase onde cada americano já nasce com uma dívida nas costas de US$ 34 trilhões. O BTC vem se tornando, na verdade, um meio bem interessante de diversificar e segurar capital. Nós estamos em 2023 e o BTC subiu mais de 60%. Mesmo em VMarket, nada no mundo subiu mais do que ele, o que demonstra que mesmo em tempos ruins ele teve uma performance interessante. Por isso é importante, aqui no canal eu gosto de trazer essa visão, pessoal, para vocês que gostam do conteúdo e sempre me acompanham, para a gente olhar para o que os grandes estão olhando, para os analistas estão olhando. Como atualização, vários modelos que traçam tantos ciclos de preço do Bitcoin, quanto suas máximas e mínimas, o analista reiterou que a área em torno de R$ 130 mil está rapidamente se tornando um imã. Tenho feito muitos experimentos com o topo do ciclo do Bitcoin recentemente. E continuo vendo o mesmo preço, R$ 130 mil. Um gráfico acompanhante destacou os chamados topos iniciais, ou seja, os topos principais do Bitcoin, de R$ 20 mil e depois de R$ 60 mil. Presta atenção que em cada artículo de preço, junto com o topo do ciclo atual, representando uma nova máxima histórica. Os topos iniciais, para a gente entender, em média, ocorrem em três semanas de um lado ou do outro, de nove de juros, explicou o criptocoin. Ele fez o desenho, calma que vai ficar mais fácil. As novas máximas históricas ocorrem em três semanas de um lado ou do outro, de 28 de novembro. Já um fenômeno popular que o Cointeterno anunciou aos meses. O que ele está falando? E, teoricamente, agora nós já estaremos entrando em um movimento de retração para ter uma próxima alta. Sendo que, caso ocorra, essa seja a última queda do BTC. E não é a queda renovando fundo. Essa é a grande questão. É uma queda para pegar uma liquidez, que eu creio que já pegaram, mas alguns acreditam que tem uma queda de 25% para buscar mais liquidez para poder estar subindo. O que nós vimos com o ETF foi um modelo simples do que pode acontecer simplesmente se a BlackRock adiantar ou a SEC liberar a aprovação de ETF. Todos os modelos vão para o ralo. Em poucos minutos, o BTC subiu mais de 5%, sem confirmação com uma notícia fake. Uma notícia verdadeira, pessoal, acredito que naquele cenário, se tivesse confirmado, o ETF da BlackRock era 20% e 25% em dois dias. Então, é muito forte a subida. O cronograma para esses eventos vem de traçar linhas de tendência diagonais simples a partir do primeiro topo. Topo preparado para preço mais baixo. Mas as estrelas estão se alinhando, sendo que ele está cá, nesse ciclo. Então, o que ele fez aqui? Ele tem esse mesmo gráfico que eu tenho aqui. Eu coloquei para vocês verem aqui. 130 mil é aqui em cima, 138 mil. Esse é o primeiro topo que ele desenha aqui, pessoal. Então, ele pega essa perna aqui. Estão vendo essa perninha aqui, essa primeira queda? Seria mais ou menos essa queda aqui. Deixa eu pegar o pincel. Essa queda aqui. Mais ou menos, tá bom? Então, a gente pode comparar por aqui. Então, tem mais três entradas que ele traçou aqui. Um, dois, três aqui. Ele puxa até nesse topo aqui, que bateu o quê? Os 20 mil dólares. Notem. Aliás, ele passa, pessoal. Ele vai lá em cima. Ele vai aonde está aqui. 20 mil dólares isso aqui. E depois ele vai nos 60 mil. Como que ele divide? Primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro, quarto. Tudo isso dentro do ciclo 1. Ou seja, depois nós tivemos mais um ciclo, o segundo ciclo, o terceiro ciclo, o quarto. Finalizamos com mais um. Então, retração do preço nesse período aqui para impulsionar. O primeiro ciclo, 1, exatamente, dá uma corrigida e recupera. Cilo 1, ciclo 1 aqui. Ciclo 2, uma lateralidade, 3, 4, a gente atinge um topo aqui, bem no ciclo 3. Então, aqui no ciclo 4, ele traça a mesma linha, projetando 130 mil dólares. Ou seja, dizendo que a partir desse momento do ciclo 3 para o 4, o que nós podemos ter? Uma aceleração para buscar esse novo ciclo, onde nós estamos começando o novo ciclo agora. No ciclo 1, 4 anos laranja de beer market. O quarto é o de beer market. Ou seja, nós estamos num ciclo que já é notificado. Hoje a gente entende que é um beer market, mas até então poucos analistas diziam que era um beer market. Fora ele, pessoal, tem mais um ciclo bem interessante. Por quê? A história favorece os ursos. E nessa hora os ursos devem estar felizes. Por quê? Porque ciclos de halving de 4 anos para o outro lado formam guia para muitos comentaristas conhecidos no mercado do Bitcoin que acreditam que o ciclo que a gente está é praticamente parecido com 2019. O que vocês acham? Eu preciso que vocês entendam. Vocês acham que nós teremos uma queda com esse próximo ciclo que eu vou mostrar para vocês? E é claro, se inscrevam no canal, pessoal, para a gente acompanhar esses ciclos juntos. São ciclos um pouco complexos, densos, mas para você que é investidor de Bitcoin, tem seu dinheiro, trabalha todo dia, não tem como fugir disso. Você tem que estudar e acompanhar canais que trazem a informação. Lembre, estudem. Escaneie o QR Code ali e vem estudar com a gente, pessoal. É um convite que eu faço para vocês para vir conhecer de verdade o mundo de DeFi com um dos poucos canais que dá o curso, dá um grupo e ainda dá a mentoria toda semana sobre as matérias do curso que ficou com dúvida. Ciclos, então, entre eles, está o trader e analista popular Hecticapital, que continua a enfatizar que o ano de pré-round 2023 poderia trazer novas mínimas locais antes que o mercado de alta alcançasse plena força. Sendo assim, então, chegamos aqui nessa análise dele. O que ele traz aqui, pessoal? Cinco fases do round do WTC. Período pré-round. Se ocorrer retrocesso mais profundo, provavelmente ocorrerá nos próximos 140 dias ou mais. Ou seja, vamos descer aqui. Aqui nós tivemos uma queda em 2019. Então, o que ele está falando? Que aqui nós podemos ter uma queda formando essa ponta desse triângulo. Até onde? 20 mil, 18 mil, nessa fase não renovando o novo fundo. Isso é importante a gente entender. Na verdade, o BTC retrocedeu 24% em 2015 e 38% em 2019. Nesse mesmo ponto do ciclo. Ou seja, uma queda de 40%, pessoal, está em 28%. Nós estamos falando aí cair em 9 mil dólares. Cai ali para 19,818 mil. Ou seja, 200 dias antes da redução pela metade das emissões do round do BTC. Uma queda de 30% em relação aos preços atuais faria que o Bitcoin revisitasse os 20 mil. Ou seja, muitos analistas estão olhando o BTC a 20 mil. Provavelmente, nessa movimentação, teremos Ethereum a 1.100, 1.000 dólares. Ou seja, o rally antes do halve é marcado pelaquela corzinha azul. Então, aproximadamente, faltando 60 dias antes do halve, já que vai ser lá para maio, se eu não estou enganado, ele vai ter uma aceleração. Ou seja, um rally pré-halve tende a correr no azul claro. Qual a movimentação? Essa movimentação aqui. Estava falando de 15 de abril, finalizando em 15 de abril aqui. Onde começa a emissão do halve, pessoal. Onde pode gerar uma lateralização. Vamos voltar aqui para a gente acompanhar o raciocínio dele. Em antecipação à redução pela metade, os investidores compram o hype. Em um esforço para vender as notícias. Ou seja, isso tem lógica. Toda grande atualização, geralmente, eles compram a notícia e vendem o fato. Não é o que acontece. Um retrocesso do pré-halve devido a essas vendas. Um retrocesso pré-halve tende a ocorrer em torno do próprio evento do halve do Círculo Azul. Onde muitos desanimam, acreditando que quando acontece o halve, o BTC explode. Mas não é assim que funciona. Por isso que é bom a gente entender como foi o ciclo passado, para a gente já ter o foco e se preparar. Porque em 2016, esse processo pré-halve foi de menos 38% de queda. Em 2020, ele foi menos 20%. Esse processo pré-halve faz os investidores fazerem o que eu mencionei para vocês. Se questionarem se o halve foi, afinal, um catalisador de alta de preço ou não. Seguindo assim, temos uma reacumulação. O retrocesso pré-halve é seguido por uma reacumulação de vários meses em vermelho. Muitos investidores ficam abalados nessa fase devido ao tédio, porque o mercado não entregou o que eles queriam. Aconteceu o halve e o Bitcoin não foi para R$ 100 mil. Na verdade, ele cai. Um pouco. Sem renovar novos fundos. Impaciência. Decepção. Com a falta de resultados importantes em cima dos investimentos do BTC, logo após a redução dela à metade, acabam abalando os investidores. Tendências de alta parabólica, assim que o Bitcoin sair da área de reacumulação, entrará na tendência de alta parabólica quando o BTC começa acelerado novamente. E durante essa fase que o Bitcoin experimenta, um crescimento acelerado em seus caminhos para novos históricos. Sendo assim, podemos dar uma olhada aqui nessa imagem e agora entendemos todo o símbolo. Amarelo, onde provavelmente eles acreditam que teremos próximos esses 140 dias, a contar praticamente de hoje, até ali para dezembro, uma queda no preço. Essa é a grande questão. Se a gente romper esse triângulo, é aquela linha de tendência de baixo que eu mostrei para vocês. Se a gente já rompeu e estamos acima, a história muda. O halve pode ser diferente, pode ser mais parecido com 2015, não estou enganado. O Bitcoin a partir daqui aceleraria e não cairia. Logo depois, nós temos o pré-halve nos dois ciclos, onde o preço tem uma queda e depois um bump para poder comprar a notícia do halve. Logo depois, uma venda, uma queda, uma natalização, um mercado lateral. E logo depois, uma entrada de capital que 2025, 2026, provavelmente, pessoal, teremos uma economia dos Estados Unidos e do mundo um pouco melhor. Anteriormente, ele alertou que altas entre 32 mil, vista no início desse ano, poderiam acabar criando uma estrutura de topo duplo. Antes de acontecer o topo duplo, ele dizia que já era o topo duplo, mas aí eu quero questionar alguma coisa. Não é topo duplo até que perca essa movimentação. Deixa eu colocar no semanal para vocês verem. Não tem como não se torcer um topo duplo, pessoal, se ou não romper a linha do pescoço. Isso é básico. Ele está dizendo que aqui nós temos um topo duplo. Deixa eu pegar meu pincel. Nós temos um topo duplo aqui, mas nós não rompemos a linha do pescoço. Isso aqui não é topo duplo. Isso aqui se torna uma acumulação em retângulo. Uma acumulação lateral com uma faixa de range muito grande, de 25 a 30 mil dólares. Range de 5 mil. E no momento da gravação, se a gente olhar aquele ciclo que ele está mencionando para a gente, nós estamos fazendo diferente. Nós estamos rompendo isso aqui com pivô. Rompimento com pivô está dentro da análise que eu fiz para vocês, que chama fechamento semanal semana passada. Onde o preço sai, tende a romper e a gente tem que voltar para ter um reteste. Só que o volume foi tão alto essa barra aqui, foi um rompimento tão verdadeiro. E notem essa barra de volume. Notem que nós não tínhamos uma barra de volume tão grande aqui, pessoal. A única que nós tivemos foi aqui. E por enquanto a gente vem se mantendo acima para fazer o rompimento. Isso é um catalisador de alta. Ou seja, a única pergunta agora é de história se repete? Ou 2023 será algo completamente diferente? Sou um touro macro, mas a história favorece os ursos. Mas eu acredito que vai favorecer o touro dessa vez. Touros, urso, o que vocês acham? Se inscreva no canal, deixe seu like e sabe que aqui no canal sempre tem vídeo no canal. Vídeo longo, mas trazendo bastante conteúdo, já que você chegou até aqui. É porque você gostou. Então já deixa aquele like maroto se não for inscrito. Considera se inscrever no canal e vem para o nosso mundo aprender sobre DeFi. O Nearest DeFi 1.0, um curso feito totalmente de mim para vocês com toda a dedicação, tá bom? Tamo junto e nos vemos mais tarde com um vídeo no canal. Tchau. Tchau.